Somos a nação mais rica do mundo. Somos o povo mais rico deste planeta. Mas muitos de nós ainda não abriu os olhos. Somos o povo mais paga imposto neste mundo. Por quê? Porque nós somos ricos. Porque gostamos de pagar impostos. Nós pagamos o dobro que os americanos pagam na conta de água. Sendo que temos 25% da reserva de água do planeta. Pagamos a luz mais cara do mundo. 60% mais caro pagamos do que os americanos. E olha que temos usina elétrica. Enquanto eles, os americanos, pagam menos energia. E a energia deles é de cavão e de petróleo. Um carro que nós compramos nos Estados Unidos com 20 mil reais. Aqui, no nosso país, no Brasil, nós pagamos 60 mil reais. Isso porque nós somos ricos. O governo americano isenta imposto a todos que ganham até 3.500 dólares. Ou seja, 16.300 reais. Aqui no Brasil, acima de 2 mil reais, nós pagamos os impostos. Por quê? Porque nós somos ricos. Pagamos tributos para andar com nossos carros e motos. Nós pagamos o IPVA para termos ruas boas para andar. E além de pagar o IPVA, agora eles vêm e cobram pedágio. Somos o povo mais rico deste mundo, porque nós pagamos impostos sem reclamar. Nós pagamos ICMS, pagamos o PIS, COFIS, ISS, INSS, IPVA, IPTU, IR, ITR. Tudo isso porque nós adoramos pagar impostos. Vamos chegar agora ao aniversário de 200 anos da independência do Brasil. Lembrando que a ideia da independência surgiu porque Portugal estava explorando os brasileiros com os impostos. E a pergunta que nos faz calar é Nós vamos comemorar o 7 de setembro porque nós somos ricos e estamos felizes? Ou porque não aguentamos mais? O Brasil precisa de uma nova independência. A independência da liberdade desses tributos. Bolsonaro, o nosso presidente, ele tem lutado para um imposto único no Brasil. Mas sozinho ele não consegue. Ele precisa de mim. Ele precisa de você. Ele precisa de todos nós. Para gritarmos juntos Independência Ou morte Não, 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 não Obrigado.